Para golfar ao lado de Roberto Figueroa, é muito bom ter você no Monday Night Raw. Combate de duplas, com os quatro super-astros que irão participar da grande decisão pelo título da WWE no Day One. Bob Lashley, carando Seth Rollins. Rollins tem como parceiro Kevin Owens, Bob Lashley como parceiro Big E. Toda a força está do lado ali do Bob Lashley e do Big E, mas a técnica está do lado, está do outro lado. Seth Rollins, super-astro completo, Kevin Owens também, muito técnico. O que é isso, Bob Lashley levantando Seth Rollins com apenas um braço. Olha o tempo. Um suplex vertical impressionante de Bob Lashley. Impressionante, uma demonstração de força. Olha, não só para o Seth Rollins e para o Kevin Owens, mas para o companheiro de equipe dele, o Big E. Ele vai para o Hurt Lock, conseguiu escapar o Seth Rollins. Sua especial Day One. Ele já tem marcado, por enquanto, quatro decisões de títulos. Belo ataque agora do Kevin Owens em cima do Bob Lashley do lado de fora. O que você acha disso? O que você acha disso? O Kevin Owens manda o Kevin Owens trazer o Bob Lashley de volta. McClinton e Morgan decidirão o título feminino do Raw. Running symptom do Kevin Owens. Irmão Zussos e New Day pelo título das duplas do SmackDown. Teremos esse combate quatro fatais pelo título da WWE. E fechando a noite, aí sim. Brock Lesnar contra Roman Reigns pelo título Universal. Tudo isso no Day One, dia 1º de janeiro. E tá louco para entrar, fez o sinal ali para o Bob Lashley. Olha o Kevin Owens fazendo o Funk da Lash. O Kevin Owens que eu doutar nos seus dias é muito engraçado. O Funk da Lash em versão canadense. Pessoal não tem muita ginga, não é que é. Faz frio. Spikes duplo. E agora imitando o Bob Lashley. O que é isso? Gravata em cima do Bob Lashley, o homem da vez é o Seth Rollins. Trabalhando bem a dupla Seth Rollins e Kevin Owens. Trabalhando bem. Será que eles vão conseguir fechar o combate se entendendo? O que é isso? Black Lashley! Black Lashley! Nossa, o que fez agora? Que fase atravessa o Bob Lashley? Passa para o Big E campeão da WWE. Belly To Belly Suplex. Traz mais uma vez o Kevin Owens. Do Belly To Belly. Velocidade. Slam! É o original. Esse é o original, Kevin Owens. Com guerra química. Com guerra química, quase matou o coitado do Kevin Owens. Trutla. Rolamento. Um, dois. Uranag no corner. Pode ser a vitória. Um, dois. Que sequência do Big E. Que sequência. Ele entrou descansado. Atacando o Kevin Owens, atacando o Seth Rollins. E sequência. O Big E. Teremos um combate histórico no Day One. Pelo título máximo da WWE. Super chute a batada do Kevin Owens. E passa agora para o Seth Rollins. Chance para ele. Vira de cima. A terceira. Frog Splash. Um, dois. Passa para o Kevin Owens. Seth Rollins agora tentando neutralizar o Bob Lashley. Vai para o Santon lá do terceiro andar. Um, dois. Quase, quase, quase.